Boa noite, senhores da plateia, colegas vereadores, mesa diretora. Eu só queria agradecer o Pires aí pela presença dele. E nós devíamos, na minha época e do Sars, nós devíamos ter repassado mais dinheiro para a compra de terrenos que nem foi feito esse lá do São Gabriel. A gente até pecou porque não tinha muita experiência, mas acertamos, devolvemos dinheiro aí que não teve, assim, um destino que nós podia termos exigido do prefeito ou repassado com uma verba já marcada. O Fudaldinho está muito bem nesse caminho, indicando sempre as verbas. Eu e o Sars devolvemos um monte de dinheiro aí e não foi aproveitado e não teve nada, dinheiro foi gasto e não apareceu onde foi gasto. É isso aí, muito obrigado.